O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso, sua souça? Sua souça, eu te coloco pra trabalhar na minha casa e você deita com meu marido. Querido. Pedro! Pedro, eu quero que você me explica. Meu amor, fala pra ela que você quis ficar comigo, aproveitar a viagem dela. Sim, você é muito susa. Você é muito, você é muito cínica. Você tá chamando meu marido de meu amor. Nós temos um caso, querida. Te escuta, eu tô vendo, Pedro. O que você tá falando? Eu não tenho caso nenhuma, amor. Eu tô vendo o que tá acontecendo. Eu não sei como eu fui parar aqui. Eu tava chegando no trabalho só. Você veio trabalhar na minha casa? Eu te coloquei pra arrumar as minhas coisas. Eu confiei em você como minha funcionária. Eu também confiei em você faz isso. Fala a verdade. Para de fingir, nós somos um casal. Ô, sua souça! Não. Souça! Acredite em mim, por favor, meu amor. Eu não sei como é que eu falo. Meu amor! Eu confio em você. Eu confio em você. Confio, amor? Confio. Viu? Eu sei de tudo que aconteceu. Mãe, linda. Isso foi. Migas. Oi, Pedro. Nossa. Cadê a Laura? A Laura, ela tá em reunião. Mas deixa eu arrumar esse paletão. Ela tá em reunião. Pediu pra não ser incomodada. Mas depois... Ela vai dar um beijo. Não, não. Pedro, escuta uma coisa. Ela tá em reunião com pessoas também. Entendeu? Reunião, reunião. Ela não vai se incomodar de dar um beijo. Não vai. Tá tudo linda, mas é reunião de trabalho, de emergência. Não pode. Não se preocupa que depois eu digo que você manda aquele beijo pra ela, tá bom? Aquele beijão pra ela. É, e você tá linda, hein? Muito bonita. Esse é o meu patrão. Tchau, bom trabalho. Tchau, obrigada. Pedro, espera. Pedro. Oi. Amiga. Amiga. Tá no papo. Esse homem vai ser meu. Querida, você não imagina o beijão que ele me deu. Não, você tem que ver a forma que ele me pegou. Sabe, bem caliente. Não, não, não. Quase me leva pra cama. Mas calma. É devagar, não é? Esse plano, ele não vai dar certo. Tchau. Oi, Laura. Sim. Cadê o Pedro? Ah, o Pedro, ele... O Pedro foi trabalhar porque ele recebeu um telefonema. Ele foi trabalhar sem dar tchau. Não, não. Ele nunca fez isso. Por que que sabe que ele fez isso? Laura, eu vou te explicar. Me explica. Ele recebeu, enquanto você tava se arrumada, ele recebeu um telefonema. Porque ele teve até que era firmada. Você te mandou um beijo. Pronto, beleza, eu falei. Eu não quero saber mais de nada, não, tá? Eu vou viajar, eu tenho muita coisa pra resolver. Pega minha mala, faz um favor. Ah, só mala. Tá. Tá. Sua mala. Amiga, você acredita que o Pedro tá me traindo com a empregada? É, é um cara de pau. Mas você sabe o que eu vou fazer? Eu tenho uma viagem marcada. Eu vou desmarcar. Eu vou fingir que eu vou viajar e vou pegar esses dois juntos. Ah, daí eu vou terminar e ele fica com quem ele quiser. Claro que eu tô triste, né? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou chorar ou não? Claro. Pode deixar. Beijo. Não acredito que eu tô passando. Laura, a sua mala, Laura. Obrigada. De nada. Boa viagem, Laura. Boa viagem. Posso abrir a porta? Claro. Não deu, hein? Vai. Vai. Boa viagem. Pode dar a casa pra mim, por favor. Pode deixar, tudo tranquilo. Cuidarei muito bem na casa. Tá bom? Até logo, Laura. Boa viagem. Opa. Agora vai ser maravilhoso. Deixa eu ver. É isso. Bolei. Tá tudo aqui na minha cabeça. Ah, mas já deu tudo certo. Ai, que maravilha. Era aquele homem no meu peitinho, aconchegadinho. Oh. Ai, que delícia. Vai ser hoje. Eita, dia cansadinho. Pedro. Ah. Olha. O que você tá fazendo aqui? Um vinhozinho pra você. Pra você relaxar. Não, é que... Não, eu tô bem. Não, espera. A Laura pediu pra que eu ficasse um pouquinho pra arrumar umas coisinhas dela. E eu tô aproveitando. Vou dar um vinho pra você. Pega um pouquinho, por favor. Que tal? A gente semana eu não bebo, não. Mas vai, tá insistindo muito. Já trabalho aqui tantos anos, né? Por que não? Tá diferente. Ah, tá diferente. Obrigada, viu? Deve ser pro melhor, né? Aquele bom que eu trouxe, né? Ah, uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. O que foi? Não sei. Não tô... Tá passando mal? Um negócio nem... Não, espera, espera. Oi, Pedro. Vamos. Vamos lá pro quarto. Vamos. Pode deixar o meu pro... Não, não. Eu vou levar você. Você pode... Calma, calma. Você pode cair. Vem, vem. Vem, Pedro. Vem. Vem pro quarto. Vem pro quarto. Vem pro quarto. Vem pro quarto. Bonita, hein, dona Graça? Que bonita, hein? Eu podendo perder a minha vida numa situação dessa. Podendo perder o meu casamento por causa de você. Que casamento? Que casamento que eu, essa garota mimadinha aí, eu não sou uma mulher madura e tem muitas coisas pra ensinar pra você. E a gente pode ter uma... Isso aqui. Não encosta mais no meu marido. Não encosta mais. Toma vergonha nessa sua cara. Toma vergonha. Você não é uma mulher decente. E pode ter certeza que a sua irmã que me indicou você vai saber disso. Eu conheço sua família há muito tempo. Não, não. Não fala nada pra ela. Por favor. Eu vou falar sim. E faz a rescisão dela. O quê? Sem direito nenhum. Eu vou cuidar pessoalmente pra você não conseguir emprego em casa nenhuma aqui dessa região. Você tá entendendo? Você não pode ser tão ruim assim pra se indicar a minha vida. Sai, vai, vai. Vai embora. Me deixa o lençol lá na sala. Troca de roupa. Poxa, amor. Amor. É cada coisa. Que bom que você conseguiu ver isso, né? Porque imagina que situação que ela pode ter feito comigo. É muito mais ok, isso aí. E você? Comenta aí pra mim o que você faria no meu lugar. Você conhece alguém que passou por uma situação dessa? O que é que você faria? Deixa aqui nos comentários. Antes. O que é que você faria no meu lugar? Vamos no meu lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.